Queremos agradecer, e quando eu digo queremos, é o grupo, os desembargadores que foram eleitos aos cargos diretivos. Falo aqui do desembargador João Henrique Blasi, falo aqui da desembargadora Soraya Nunes Lins, do desembargador Volney Tomazini, do desembargador Salim Ché dos Santos e do desembargador Dinarte Machado. Todos com uma expectativa muito grande de fazer um grande trabalho. Saúdo a todos, agradeço, digo que é uma honra recebê-los aqui no Tribunal de Justiça. Saúdo a todos em nome do jornalista Márcio Pereira, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa e representa também todos aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelo prestígio dos senhores. Nós, desde o início, nós vimos enfatizando que iremos trabalhar com base em três eixos fundamentais, que são informação, integração e inovação. Dentro dessa expectativa, nós formamos o nosso plano de gestão estratégica. iremos atuar com um diálogo aberto, evidentemente, porque é um desafio, além da responsabilidade que nós temos nos ombros, é um desafio muito grande dirigir o Poder Judiciário de Santa Catarina, na medida em que estamos substituindo uma grande gestão, uma grande gestão dos embargadores Rodrigo Colasso, que foi balizada também no diálogo. Nós queremos aperfeiçoar esse diálogo com o primeiro grau, com os servidores, com os poderes constituídos. Queremos ter um diálogo franco, muito objetivo também, mas, sobretudo, republicano. Melhorar os setores de trabalho e condições de saúde dos servidores é uma carência e uma dificuldade que estão tendo aqui. O Juizado Especial, nós queremos reestruturar e ancorar o planejamento dessa reestruturação do Juizado Especial na Academia Judicial. E eu digo isso porque nós temos tramitando cerca de 3 milhões e 350 mil processos em todo o Estado. Ingressaram, no ano passado, cerca de 1 milhão e 40 mil processos. Desses 1 milhão e 40 mil processos, foram julgados 993, algo nesse sentido, isso no primeiro grau de jurisdição. No segundo grau, nós estamos tramitando hoje 140 mil processos. No ano passado, ingressaram 138 mil processos e foram julgados aqui no segundo grau 185, por aí. Houve um mais julgamento do que entrada aqui no segundo grau. Há uma taxa de congestionamento que nós vamos enfrentar também. E essa taxa de congestionamento, eu repito, será enfrentada no Juizado Especial, através de ações e planejamento via Academia Judicial, no Juizado Especial, através da criação de modelos regionalizados de gestão de processos. Também faremos estudos. O desembargador Paulo Henrique Mouros Martins foi indicado e aceitou, vai ser o diretor da Academia Judicial. Execuções fiscais, como eu já disse, regionalizadas. E, dentro desse congestionamento, grande parte são execuções. Então, a ideia é enfrentar com vigor as execuções, deixando o juiz mais solto para, uma maneira de dizer, mais livre para o julgamento, para a instrução e o julgamento dos processos. E a execução, então, dentro desse caso. E das execuções fiscais, principalmente. Outra situação bem inovadora dentro da inovação, porque inovação não se refere só à tecnologia, inovação também se refere a avanços e também boas práticas, análise de boas práticas aqui dentro. Ouviremos muito os servidores para isso. E a ideia, o projeto que já está em planejamento e será executado em breve, será um laboratório de inovação, denominado de LabJude. O LabJude já existe, não é novidade, em alguns estados da federação, mas aqui faremos o melhor deles. Essa é a nossa meta, essa é a minha proposta, é o meu incentivo a todos os valorosos servidores desta casa. Reestruturação e remodelação da administração interna, é preciso que isto seja muito bem enfrentado nesse momento. Aplicação de módulos de gerenciamento administrativo integrado através do denominado ERP, ERP quer dizer Enterprise Research Planning, ou seja, módulo de gerenciamento administrativo integrado. Então, esse módulo fará uma interação com todos os módulos aqui dentro e conversará mais a miúde entre as diretorias para que nós tenhamos mais soluções mais práticas e soluções mais eficazes, eficientes aqui dentro. Isso se chama comunicação interna. Eu tenho dito e repetido que não há, não há, nem na iniciativa privada e nem no serviço público, uma gestão eficiente sem uma comunicação eficiente. Comunicação é tudo e os senhores fazem parte desse processo. Comunicação também é informação e informação é necessário para podermos desenvolver e progredir. Voltando um item, dentro desse laboratório de inovação, a pretensão, o projeto é fazer convênios, realizar convênios com universidades que já têm um avançado estudo em tecnologia da informação e startups, inclusive, para que aqui dentro se crie as soluções necessárias, inclusive em matéria de tecnologia, de inteligência artificial, inteligência artificial dentro das nossas plataformas eletrônicas. Aperfeiçoar, dentro da reestruturação e remodelação, aperfeiçoar as práticas de governança, patrimônio, pessoas e gestão judicial. Quer dizer, a nossa atividade, enfim, esse é o grande desafio também dentro do nosso trabalho. O que o cidadão catarinense quer? Mais rapidez e eficiência nas decisões. Então, vamos nos estruturar, vamos aperfeiçoar essa estrutura para que nós tenhamos um ganho lá na ponta, através de um julgamento mais rápido, mais célebre, mais eficaz. Então, volto a dizer, juizado especial, unidades regionalizadas de execução, mais laboratório de inovação e cenários para reestruturação e remodelação. Enfim, aperfeiçoar aquilo que já está funcionando aqui no Tribunal de Justiça, mas precisa ser aperfeiçoado, a comunicação interna, o denominado endomarketing, e com a sociedade também, com a sociedade catarinense. Em síntese, na área de comunicação, é estabelecer também uma estratégia de comunicação. O senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Não é necessário simplesmente dizer o que está acontecendo, é necessário ter estratégias de comunicação aqui dentro. Então, eu sou muito cioso dessa situação, da comunicação. Tive a oportunidade aqui, Moacir, de enfatizar isso e criar a sala de imprensa aqui dentro, que foi uma novidade aqui no Tribunal. E depois, secundado pelo desmagador João Henrique Blas, que também administrou e coordenou o núcleo de comunicação, nós tivemos momentos importantes aqui e queremos prestigiá-los também. A imprensa nos é muito cara, é muito importante. Vocês são o nosso elo com a comunidade. Então, com muita transparência, com muita responsabilidade e dedicação, assim nós queremos administrar o judiciário catarinense. Uma legislação que foi criada e sancionada a partir do pacote da lei denominada anticrime. Não só o juiz de garantia, que é um juiz responsável pela supervisão de uma investigação criminal. Então, vai ter um juiz de supervisão, é o que a lei prevê, supervisão de investigação criminal, não sendo ele quem decidirá a ação penal. Então, é um sistema processual, entre aspas, penal de estrutura acusatória, vamos dizer assim. Então, isso está previsto na lei, mas há muita divergência sobre isso. Os senhores têm acompanhado. Nós, inicialmente aqui, estávamos preparando, dentro do planejamento de gestão, um estudo de cenários para a implementação do juiz de garantias aqui no Estado, através de um planejamento e ações ancoradas na academia judicial, dentro daquele prazo de seis meses que foi dado pelo ministro Dias Toffoli. Então, inicialmente era para ser, se não me engano, em março, já vigor agora em março, de acordo com a lei, acho que é 31 de março, alguma coisa assim. E depois, decidindo uma ADI, impetrada por vários partidos políticos, inclusive pela Associação dos Magistrados Brasileiros, justamente por entender que havia vício de iniciativa, porque criaram uma despesa sem a receita, interferindo na autonomia administrativa e financeira dos tribunais, e porque não havia estrutura para isso. Para os senhores terem uma ideia, no Chile, demorou cinco anos para que essa se estabilizasse e se concluísse essa maneira de julgar, um juízo de garantia. Então, veio depois, respondendo objetivamente a sua pergunta, a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, no mesmo processo, revogando a medida anterior e suspendendo para o prazo indeterminado. Ou seja, estamos nessa situação até de insegurança em relação ao futuro. Claro, vai ser julgado logo isso, eu penso que sim, porque é uma política pública necessária dentro das ações penais. A lei anticrime também prevê o acordo de não persecução penal, que é uma situação bem interessante também. Inclusive, nós tivemos uma decisão bem nova a esse respeito, foi única até o momento, um caso de embriaguez ao volante, onde o cidadão, preso em flagrante, admitiu a culpa e já fez o acordo de não persecução penal. Foi feita primeiro a audiência inicial e depois essa audiência, onde foi homologado esse acordo. tem a questão da colaboração premiada, que também é fato novo dentro da lei anticrime, e tem a questão da prescrição, que foi mudada de certa forma, ampliando os riscos de uma prescrição da ação penal, e o aumento da pena de 30 para 40 anos, o máximo da pena. Então, essas são medidas... É uma opinião muito pessoal, não sei se os colegas aqui... Medidas paliativas, mas de muito reforço no sentido do combate à criminalidade. Mas, respondendo objetivamente, estamos, sim, atentos a isso, mas, no momento, estaremos, se for necessário, já preparados para discutir esse cenário, porque aqui em Santa Catarina nós temos condições estruturais de assim proceder, só que iremos estudar a fundo essa situação, mas em outros estados da federação, por exemplo, Minas Gerais, mais ou menos... Minas Gerais é um dos estados que mais... Nós temos 111 comarcas, Minas Gerais deve ter perto de 300, por aí, no mínimo. Tem 70, 80 comarcas que não têm um juiz. Não têm um juiz. Então, como é que iria instalar um juiz de garantia se nem o juiz, nem o juiz da instrução não há? Então, realmente, é uma situação crítica. Isso vai levar tempo. Esse estudo de cenários é que nós estamos iniciando, porque é uma prioridade da nossa administração o juizado especial. Então, não havia antes. O que a administração do desmagador Rodrigo fez? E com muita propriedade e muita certeza. Centralizou as turmas recursais, extinguiu as turmas recursais nos polos, nas principais comarcas, e criou aqui centralizando três turmas recursais, com quatro juízes em cada uma, 12. Ou seja, todos os recursos dos juizados especiais do Estado serão julgados aqui. E, principalmente, por força da digitalização dos processos, nosso sistema eletrônico. Aí nós precisamos reforçar essa questão, reestruturar os juizados especiais nas suas bases. A forma que isso será feito será revelada em breve. Nós vamos fazer esse estudo de cenários. É claro que a nossa administração é dois anos. É um risco. Então, é o risco que eu digo no sentido não da ação, não, mas da celeridade. É uma fagulha. Então, dois anos passam muito rápido, muito rapidamente. É como se fosse, eu tenho dito, uma corrida de 100 metros. O que é, assim, mais desafiador, como disse o ilustre jornalista aqui, é mais do que um desafio. Trabalhar tudo isso dentro da nossa estrutura e com esse orçamento que nós temos. Por isso, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de ser entrevistado em um programa matinal de TV e me questionaram sobre o orçamento. Muito provavelmente alguns dos senhores fariam essa pergunta aqui. Nós temos que lutar para permanecer esse orçamento e, mais, para aumentá-lo. Para aumentá-lo, porque não há condições de atender a demanda com um orçamento menor. Absolutamente, não há. Ninguém faz esse milagre dentro dessa estrutura que nós temos e dentro dessa demanda crescente. O CNJ fez um estudo científico bem recente afirmando que, a continuar essa demanda crescente no país, em 2020, serão 36 milhões de novas ações tramitando. 36 milhões de novas ações. Claro, isso dissolvido no país todo. São Paulo sempre é superlativo em tudo, então grande parte desses processos serão somados naquele estado. E em Minas Gerais também. Mas, a contar que, no ano passado, nós tivemos aqui um milhão de demandas novas. O Poder Judiciário não trabalha para dar lucro. Nós trabalhamos para administrar e entregar. Nós servimos à sociedade e temos que entregar. Então, o que acontecia aqui era... E houve vários episódios de devolução, os senhores acompanharam. Mas são projetos que foram cortados com... Porque, assim, se projeta de um ano para o outro com o orçamento desse ano. Então, se corta esse projeto lá na frente e aí é evidente. E essa verba alocada é devolvida. Mas não se presta o serviço lá na frente. Os senhores, naturalmente, sabem de todas as movimentações, mas aqui... O desembargador Rodrigo também me confidencia isso. Aqui, semanalmente, nós somos procurados aqui pelos políticos das mais diversas regiões do Estado, pedindo a criação de comarca, pedindo a criação de vara, com as mais diversas justificativas e razões, inclusive. Então, são momentos apreensivos que a gente tem que atender também. Nós temos que atender. E, para isso, nós precisamos trabalhar com o nosso orçamento, sem qualquer diminuição. Pelo contrário, se aumentar, nós vamos precisar aumentar esse percentual. Foram devolvidos alguns... Aliás, exatamente, investidos alguns milhões em ações sociais, 16 milhões de reais, para várias instituições, somente no ano passado. E isso eu vou continuar. É uma medida, é uma boa prática, é uma solução encontrada que vem, assim, beneficiar. Mas como é que isso é feito? Isso não é tirado do orçamento. Isso é tirado da prestação de serviço, do pagamento de multas, do pagamento das ações criminais. Então, esse dinheiro é reinvestido na sociedade, esse dinheiro que volta. O nosso diálogo será republicano. Republicano, aberto, franco, como nós sempre tivemos, que já estamos tendo. Sua Excelência, o governador, está aberto ao diálogo com o Poder Judiciário. Reafirmou isso quando nós conversamos na semana passada. Então, eu acredito que aperfeiçoaremos esse diálogo. Eu agradeço ao presidente. E, na verdade, é compreensível a pretensão do governador de ter mais recursos. No entanto, há uma normatização que estabelece um percentual da receita corrente líquida do Estado para o Poder Judiciário. E é esse recurso que nós temos para fazer face aos nossos objetivos e aos nossos compromissos. Eu não tenho dúvida que, pela via do que o presidente denominou com muita propriedade de diálogo republicano, nós vamos conseguir equacionar essa situação a partir de um entendimento que passa também pela Assembleia Legislativa, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, na certeza de que encontraremos esse entendimento para que o Judiciário possa continuar com aquele recurso que tem, não se cogita da possibilidade de redução do duodécimo, e possamos, então, cumprir a nossa missão institucional. Não acredito que vá haver qualquer espécie de empeço para que se desenvolva uma ação nesse sentido e que o Judiciário possa, com o orçamento que tem, desenvolver as suas atividades. Estamos trabalhando com um sistema, e esse sistema eletrônico, a cada três, quatro meses, é de uma evolução muito grande. Então, há um consenso e uma compreensão de todos, inclusive Tribunal de Justiça e CNJ, de que nós iremos optar pelo melhor sistema. Hoje, o melhor sistema está trabalhando aqui no Judiciário Catarinense. Em cima do ganho com a atuação do sistema, da nossa plataforma eletrônica e digital, a nossa intenção é reestruturar os juizados especiais nas comarcas, de alguma forma, que dê mais celeridade, mais atuação aos juízes especiais. Temos uma taxa de congestionamento muito grande no primeiro grau de jurisdição, e vamos atacar, principalmente, como já foi dito anteriormente, nos executivos fiscais e em todas as execuções, porque a grande parte dos juízes até julga celeramente, mas a execução é congestionada, a execução do julgado, a eficiência, a eficácia. E é ali que nós temos que atuar e achar um denominador comum junto a esse estudo de cenários. Hoje, nós temos 3,5 milhões de processos tramitando no estado de Santa Catarina. Ingressaram, em 2019, 1 milhão de processos, foram julgados 993, perdemos um pouco para a entrada, a demanda é crescente, e nós precisamos estabelecer esses números justamente para enfrentar esse congestionamento. É uma opinião aqui de quem está observando, evidentemente, mas dentro do sistema judicial, que o melhor cenário é esse hoje, do acoplamento desses dois ministérios. Então, segurança e justiça estão funcionando bem, no modelo que está sendo trabalhado. Há muita discussão em torno da lei anticrime. Tem muitos aspectos que estão sendo discutidos pelos advogados, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e outros tantos defendidos pelos juízes, e promotores de justiça, enfim, e os usuários do sistema. Então, os desafios são enormes porque são todas situações novas, como eu já citei, juízo de garantia, acordo de não persecução penal, ou seja, de não acionamento, você poder fazer um acordo e não ser processado. A questão da prescrição, são temas inovadores que sempre remetem a um estudo, e isso vai ser muito discutido ainda, vai ter muita discussão a partir do próprio Supremo Tribunal Federal. Estou encaminhando, inicialmente, com muito diálogo, mostrando exatamente, não que não fosse mostrado, nunca foi mostrado, mas trabalhando com muita transparência os números, para que todos conheçam bem a nossa realidade, as nossas necessidades, e esse diálogo vai continuar, com toda certeza. Já iniciou, vai continuar. Nós temos certeza absoluta de que nós estamos trabalhando dentro do limite, e esse limite é o que nós temos hoje aqui. Se nós precisarmos ampliar o sistema do judiciário estadual, nós vamos precisar mais recursos. Através de ações, de programas, de entidades filantrópicas, elas são inscritas aqui no Tribunal de Justiça, há uma comissão que define esses valores e define as entidades premiadas. E elas, então, dependendo da sua ação, da sua capacitação e da sua eficiência, ela é premiada e vai aí a distribuição de valores, de 100 mil, 200 mil, 300 mil, já houve de 500 mil, e várias situações nesse sentido, para devolver aquilo que a sociedade, aquilo que o judiciário está angariando. Então, vamos lá.